Vivemos Por pensarem Ainda menos Cometem erros Difíceis de reparar Mais um dia de boatos Mais um dia de animal Enfraqueces a tua fachada Debaixando o teu rival Vou passeando por ruas Por olhares por desprezo De bagagem alta Indumentária tão vulgar Seu gosto atrilado Encarando um desgosto Olhando em redor Em dias de agosto Em dias de agosto Mais um dia de boatos Mais um dia de animal Enfraqueces a tua fachada Rebaixando a tua fachada Rebaixando o teu rival Vão 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 A CIDADE NO BRASIL